E aí pessoal, beleza? Olha o que estou trazendo aqui, o Zenfone 3 Max Então irei fazer aqui o unboxing das primeiras impressões Esse aparelho é bem chamativo por ter aí uma super bateria com a capacidade de 4100 mAh E onde eu comprei esse produto pessoal está aí na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida deixem aí nos comentários Bom, aqui ele abre assim, tá? Empurrando assim, ó Bem legal Então tá aqui, ó Esse aqui é na cor branca, ó A parte frontal aqui é branco E a traseira aqui é um prata, como vocês podem ver, ó É um prata um pouco mais claro Tem aquele prata mais escuro, tá? Parece um chumbo Com a parte aqui preta Vem aqui bem protegido Bom, então pessoal, tá aqui o aparelho é de metal, tá? Vou deixar ele aqui do lado Vamos ver então o que vem acompanhando Porque aqui é um unboxing, então, ó Vem aqui os manuais Vem aqui o fone de ouvido Bem legal, fone de ouvido Intra auricular Vem aqui borrachinhas extras, ó Vem aqui borrachinhas extras, ó Para o fone de ouvido, tá? No caso vem três pares De tamanhos diferentes Vem aqui o cabo USB Vem esse cabinho aqui É tipo um cabinho OTG, tá bom? Pra você fazer aí É o carregamento reverso Você pode estar retirando a bateria desse aparelho E passando pra outro Bem legal aí Vem esse cabinho, ó É bem útil aí Para determinadas situações E aqui vem o carregador É um carregador rápido, ó E aqui, pessoal Vem a chavinha Pra você retirar o compartimento do chip, tá? O compartimento do chip Fica aqui na lateral, ó Ele é híbrido Ou você utiliza dois chips da operadora Ou você utiliza um chip e um cartão SD Bom, o aparelho, pessoal É muito bonito, ó Bem bonito mesmo A câmera não tem nenhum tipo de ressalto Ali pra fora Ela é até um pouco pra dentro, tá? Isso é bom Porque não arranha com facilidade a lente E aqui o leitor de impressões digitais Ele é fosco, ó Fica menos marcas de dedo Lembrando que esse processador É um processador da MediaTek Com clock aí de até 1.25 GHz E também tem 2 GB de memória RAM E são 16 GB de espaçamento interno Então tá aqui, pessoal Acabou de iniciar, ó Como vocês podem ver Os botões são virtuais Não são aqui capacitivos Tem aí a ZenUI, ó Bem legal A ZenUI tem bastante funções aqui Tem bastante opções aqui Pra vocês que gostam de tá modificando o aparelho Tem uma tela de 5.2 polegadas Resolução HD Tem um bom ângulo de visão, ó Ela é uma tela IPS LCD Vamos ver a câmera aqui Então tá aí, ó Tira uma foto bem rápida, ó Bom, pessoal Sobre a câmera e consumo de bateria Eu irei fazer um vídeo bem detalhado, tá? Será o vídeo análise completa Aqui foi apenas o vídeo in-box Com essas primeiras impressões É um aparelho bem chamativo Bem legal mesmo Muito bonito, ó No mais, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Cliquem em gostei Compartilhem o vídeo E valeu!